Vamos falar sobre o aniversário da cidade de Canoas, que vai ser neste sábado, e nada mais tradicional, na terra do X, que uma das delícias, a gente fala sobre uma das delícias, que é o Rapac. Com a gente o proprietário da Rede Rapac, Antônio Dair Rapac, que nos fala sobre a sua relação com a cidade. Boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos falando diretamente da capital mundial do X. Seja muito bem-vindo, seu Antônio. Isso é uma honra. Capital mundial é bom. Vamos começar a contar um pouquinho dessa história, a trajetória primeiro e a sua ligação com a cidade de Canoas. Eu cheguei em Canoas em julho de 74 e até hoje o que eu faço é X. Excelente. É o que eu faço. Trabalhei cinco anos como funcionário, depois adquiri meu primeiro X e estamos até hoje trabalhando. E eu já estou com 60, agora quero trabalhar mais uns 60. Ó, coisa boa. Já sabe, seu Antônio, que eu, quando eu vim do Rio de Janeiro, eu morava em Porto Alegre. Mas eu já vim a Canoas para comer o X do Rapac, que era famoso aqui, né? Virou um marco para a cidade, né, seu Antônio? Virou, eu acho que é a referência, todo mundo sabe aonde é e marca ali, ó. Vamos nos encontrar ali, porque, olha, é delicioso. Eu sou suspeito, gosto muito, sempre como, agora já moro 16 anos em Canoas, mas como muito X do senhor ali. Virou uma referência, né? Sim. Na realidade, a gente trabalha todo esse tempo com um horário bem estendido, madrugadas. Então, eu acho que é por isso que a gente, essa referência, né, de procuramos sempre fazer um produto de qualidade, né? E eu acho que isso é o que faz as pessoas voltarem, né? Porque comer, se não gostar, não volta. Não volta. Comer tem que ser bom. É bom lembrar, para você que está nos assistindo, em qualquer canto deste mundo, a gente está vendo imagens aí, eles vão colocar imagens do X sendo produzido. Para você que, por exemplo, não sabe o que é o X, tem muita gente estabelecendo a relação com o X Burger, mas aqui se escreve X, né? Não é X como se escreve em inglês, é o X. E a pergunta fica, a gente está vendo aí o trabalho sendo feito com toda a segurança hoje, em meio à pandemia. É bom a gente falar sobre essas regras que a gente tem que seguir hoje em dia. Mas qual seria o segredo? O senhor disse que faz tudo com muito carinho. É bom lembrar que Canoas tem uma lei municipal que determinou que o X representa a cidade. E a história do Rapac ajudou muito a construção desse símbolo. Tem algum segredo que o senhor pode contar para a gente? Na verdade, eu acho que o principal segredo é sempre a vontade de servir as pessoas. Um trabalho que seja de qualidade, isso que eu acho que é o que faz o diferencial, fazer sempre o melhor. Buscando produtos diferentes, mas sempre prestando atenção na qualidade. Na qualidade. Na qualidade. Você está vendo imagens aqui, só para registrar? Imagens que foi a nossa repórter, a Natália, que contou como funciona, como é que é a cidade do X. Por isso que você está vendo, são imagens antigas. E as pessoas estão sem máscaras, tá? Então, são imagens de arquivos nossos. Mas olha ali, esse X aí é sensacional. O X-Bacon lá, eu vou dizer o meu, porque eu gosto de comer ali, que é o X-Bacon, Antônio. Põe de novo na tela aqui aquele X, que é da melhor qualidade. E a qualidade, né? O senhor falou que esse é o ponto forte, que é aquilo que o senhor falou. Se a gente não gostar, a gente não volta, né? Exatamente. Olha ali, olha aí, olha aí. Meu Deus do céu. O senhor veio com algum X aqui para dar para a gente? Não. Olha aí, ó. Vou convidar todos para ir depois. Ah, depois do programa, porque assim com esse... Olha ali, ó. Vou mandar buscar, porque agora não pode... Ah, não pode mais estar presente, né? Mas olha ali o Luz Gustavo, olha ali, ó. Eu ia perguntar isso, como é que está funcionando? Como é que está funcionando o rapaz hoje? Hoje a gente está só para buscar, né? E a tela entrega, né? Só, não... Mas que é característico do X, a tela entrega para o X sempre foi... É, mas não é o nosso forte. Nosso forte é presencial mesmo. É o ponto mesmo. É a experiência, né? Sim. De fazer, de comer um X. Ô, 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 ô,OL Gustavo, olha ali, meu amigo. Como é que ela não engorda comendo? Olha ali. Esse é o X coração. Tem mais. Olha aí. Esse aí, esse é o meu predileto. Esse eu só peço isso. Há quem diga que bacon é vida. Há quem diga. Eu concordo. Eu concordo também. Bacon é vida. Vida e sabor, né? Exatamente. Sem dúvida. O Antônio, sem dúvida. O pessoal está vendo aqui. Eu não fiquei, né, tão grandinho assim, só comendo alface. Vamos deixar claro Agora é sempre bom falar, tudo sempre balanceado A gente tem ali salada A gente tem uma refeição completa dentro do X Eu acho que, eu tenho Costumo dizer que a única coisa Que faz mal é comer demais É, sem dúvida O excesso pra tudo é ruim Não tenha dúvida disso Sr. Antônio, a gente queria ouvir do senhor Um recado pros canoenses O senhor já está aqui, quantos anos mesmo? 47 anos 47 anos Um recado aí do seu aniversário O aniversário de Canoas O senhor está aí, metade, mais da metade O meu aniversário vai ser só em setembro Não, mas o seu aniversário comemorado Do rapaque com o Canoas Mas em setembro o senhor está convidado Então pra vir aqui de novo falar também Tá certo Eu acredito que Canoas Me deu a oportunidade de crescer Criar minha família, meus filhos E é uma cidade que propicia Que a gente cresça Isso é importante A evolução Não só na questão Do dinheiro Mas ter a condição De ter uma boa família Onde nós temos Nós estamos aqui, vamos abrir a imagem aqui Porque a filha do senhor Antônio está aqui Essas universidades O conhecimento Para essa geração nova Que está aí Buscando espaço Eu tenho certeza Que nós vamos sair dessa Dessa história que a gente está passando agora Desse tal de corona Muito mais forte Porque a gente vai se concentrar E vai voltar com muita força Seu Antônio, o nome da filha É Apresenta ela pra gente Seu Antônio Canoense da Gema Raquel Sou Raquel Rapaque Nasceu em Canoas Nasci em Canoas Canoense Aqui temos uma autêntica Canoense da Gema Qual é o teu X favorito? É o X-Bacon também Esse é o melhor Esse é o melhor Eu vinha de Porto Alegre Comer esse X-Bacon Só pra você ter uma ideia Porque Seu Reinaldo Esbardeloto Falava Não, é bom É bom É bom Eu vinha de lá pra cá Com meu amigo Reinaldo Esbardeloto Grande beijo pra ele Dona Nívia também Vocês tem outros estilos também? Você tem vegetariano Pra quem não come carne? Como é que? Sempre tem a opção de tirar Tem a opção O legal do X é que a gente pode E vocês viram que o balcão ali Os atendentes A gente pode conversar com eles E dizer, olha Tira as ervilhas nesse Bota o milho naquele Não quero com cebola Quero sem cebola Essa é a graça do típico X gaúcho Que a gente pode montar Junto com eles Conversando com quem atende, né? Não, tem o telefone do senhor Antônio Tocando ao vivo Tem minha televisão ao vivo É assim, ó 1751 Senhor Antônio Obrigado o senhor Sua filha Por estarem hoje aqui Comemorando com o Canoas O senhor já é uma referência De gastronomia Na cidade do X Canoas A cidade do X, né? Então, muito obrigado Pela sua presença aqui Eu só fico chateado O senhor não veio trazer Nem pra mim Nem pro Luiz Gustavo Um X pra gente poder, né? Mas Nós vamos pedir Pela teleentrega Isso, e convidar A todos que Que vão Até o X Quando passar tudo isso aí E vai passar logo Não tenha dúvida Eu tenho certeza Eu tenho certeza que todas As autoridades da saúde Estão fazendo o melhor E vai ser rápido Nós vamos voltar com Muito mais saúde Todos nós Não tenha dúvida Um abraço a todos Estamos de olho Vamos nos cuidar 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 Vou fazer um desafio Pra nossa audiência Aquele X-Bacon lá Eu acho que não só eu Como muita gente Muito obrigado Por vocês estarem aqui Uma boa tarde Eu agradeço Paulo, Luiz Todos Aqui essa instituição Maravilhosa Muito obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho